Queremos comparar 2 quartos e 3 quartos. Então, para comparar estes dois números, vamos começar por tentar perceber o que é que eles significam. Aqui nós temos 2 quartos. Quer dizer o quê? Quer dizer que tínhamos uma certa unidade, dividimos em 4 partes iguais e consideramos 2 delas. Pensem, por exemplo, que tínhamos uma pizza, dividimos essa pizza em 4 partes iguais, em 4 fatias, e comemos 2 delas. E agora, aqui 3 quartos, nós pensamos que temos a mesma pizza, também dividimos em 4 partes, em 4 fatias, e comemos 3 destas fatias. Isso já deve ser o suficiente para vocês ficarem com uma ideia de qual destes números é que é maior. Mas vamos representar isto geometricamente. Para isso, vamos colocar aqui 2 círculos. Então vamos representar isto geometricamente. Aqui temos 2 quartos. 2 quartos aqui desta porção, desta unidade. Então, nós vamos dividir esta unidade em 4 partes iguais. Vamos dividir em 4 partes iguais. Estas linhas podem não ser perfeitas, mas representam uma divisão deste círculo aqui em 4 partes iguais. E nós queremos considerar 2 delas, 2 quartos. Então, nós vamos representar aqui as partes que nós estamos a considerar. Estamos a considerar aqui esta parte e depois estamos a considerar aqui uma segunda parte. 2 quartos representa esta porção da unidade. Agora vamos ver o que é que quer dizer 3 quartos. Vamos também dividir aqui esta unidade em 4 partes iguais. Vamos considerar uma destas partes. Vamos considerar 2 destas partes. E depois vamos considerar 3 destas partes. Porque aqui temos 3 quartos. Então agora já fica claro que 3 quartos representa toda esta região aqui assombreado. Enquanto que 2 quartos representa só esta região. Então, 2 quartos é menor do que 3 quartos. O que é a mesma coisa que dizer que 3 quartos é maior que 2 quartos. Então nós podemos colocar aqui um sinal de menor do que. 2 quartos é menor do que 3 quartos. Esta parte aberta do sinal está sempre virada para o número maior. Podemos ler esta expressão da seguinte forma. 2 quartos é menor do que 3 quartos. Cada uma destas partes aqui representa um quarto desta unidade. E aqui temos 2 destas partes. E aqui temos 3 destas partes. Como todas estas partes são iguais, ter 3 partes é claramente ter uma maior quantidade do que ter 2 partes. Vamos fazer mais um exemplo. Mais uma vez queremos comparar 2 frações. E estas 2 frações têm o mesmo algarismo aqui no denominador. Então, aqui temos 5 oitavos. E aqui temos 3 oitavos. Desta vez não vamos fazer isto geometricamente. Vamos tentar perceber diretamente qual destas frações é que representa um número maior. Qual é que representa uma quantidade maior. Então, aqui temos uma certa unidade. E dividimos isto em 8 partes iguais. E consideramos 5 destas partes. Aqui temos a mesma unidade. Dividimos também em 8 partes iguais. Mas só consideramos 3 destas partes. Então, se nós aqui consideramos 5 destas partes. E aqui consideramos 3 destas partes. E tudo isso são oitavos de uma certa quantidade. Portanto, estamos a considerar que são partes iguais. Ter 5 destas partes claramente quer ter mais do que ter 3 destas partes. Então, 5 oitavos é maior do que 3 oitavos. Nós podemos dizer que 5 oitavos é maior do que 3 oitavos. Colocamos aqui o sinal de maior do que. Em que aqui esta parte mais aberta aponta para o número maior. 5 oitavos é maior do que 3 oitavos. E aí